Vitor, o meu gato tá demorando pra acordar da anestesia, isso é normal? Bom, se o seu gato está demorando pra acordar da anestesia e bateu aquela preocupação, ou então, ao contrário, o seu gato tá agitado após a cirurgia, quanto tempo demora pro seu amiguinho de quatro patas voltar ao normal? Se você gostou da ideia desse vídeo, tem um gatinho aí na sua casa que acabou de ser castrado e quer ajuda, deixa o seu like aqui pra que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. Se inscreve no canal da Pet Afeto também, caso você ainda não for inscrito. Não custa nada pra você e me ajuda bastante aqui a crescer esse canal e tá trazendo cada vez mais dicas pra vocês, tutores e tutoras de cães e gatos. Agora sim, como que o gato fica depois da anestesia? Como que é o normal? Existem várias razões que levam um veterinário a anestesiar ou se dá um gatinho. Algumas delas são desde pra acalmar um gato que é mais agressivo, né? Até pra realizar a troca de um curativo ou até um procedimento mais invasivo ou o mais normal, né? Que é pra realizar um procedimento cirúrgico. Em alguns casos, o gato fica mais mole, tranquilo. Em outros, ele perde total consciência, evitando que ele sinta dor. Assim como toda medicação, os anestésicos e sedativos têm um tempo de ação único, específico de cada um. E pode variar de acordo com a saúde, raça e idade do animal. Por isso, em alguns casos, o gato pode demorar pra voltar da anestesia. O normal é que os bichanos levem até 24 horas pra voltar ao estado normal. Até lá, é comum observar algumas alterações normais. Como, por exemplo, o gato ficar com as pupilas dilatadas. Um gato agitado após anestesia ou com as pupilas dilatadas é algo totalmente normal. Principalmente se tratando de anestésicos opioides. Eles tendem a deixar os felines mais agitados. Em alguns casos, deixando o gato até com a pupila dilatada. Isso é normal. O efeito tende a passar em poucas horas. Então, não se preocupe se o seu gato fica agitado após anestesia. Gato demorando pra acordar após anestesia. Agora a gente traz o cenário oposto. Como já foi dito, é normal que leve até 24 horas pra passar o efeito da anestesia no animal. No entanto, quando o seu gato demora pra acordar após anestesia, você deve sim se preocupar. Passando o período de 24 horas, contate o seu médico veterinário para que ele te oriente. Em alguns casos, a anestesia pode ser revertida com outro fármaco. Então, muita atenção nisso. Ou seja, se o seu animalzinho tá demorando, não tá muito responsivo, tá muito amuado. Passado 24 horas, não quer comer e nem nada. Então, é sim recomendado que você contate imediatamente o seu médico veterinário responsável pela anestesia. Recentemente, me fizeram algumas perguntas acerca de anestesia, algumas curiosidades que eu quero responder aqui. Mas antes, um recadinho rápido pra você que tem gato, que é dar uma qualidade de vida pro seu amiguinho. Nós da Pet Afeto criamos uma coleção de produtos chamado Kit Gato Castrado. São produtos que você pode comprar na nossa loja com valor bem abaixo da concorrência e com frete grátis pra todo o Brasil. Tem fonte de água, caminha, tapete higênico reutilizável, que reduz pra praticamente zero o risco de contaminação da incisão. Também tem comedouro elevado, que ajuda na digestão de alimento. Dá uma conferida lá nessa coleção, que eu tenho certeza que você vai gostar e que o seu gatinho vai amar. Clica no primeiro link da descrição. Primeira delas, o gato pode ter alergia à anestesia? Bom, pode acontecer do gato ter uma reação alérgica a alguns fármacos, sim. Mas raramente ocorre uma reação alérgica à anestesia. E quando ocorre, pode ser facilmente revertida, se for durante um procedimento cirúrgico ou se for durante algum procedimento veterinário. Agora, a outra pergunta que me fizeram também é se a anestesia em gato pode matar. Bom, o protocolo de anestesia ou sedação deve ser sempre realizado ou prescrito por um médico veterinário. Dessa forma, os riscos e complicações são bem reduzidos. Porém, é importante que você entenda que a anestesia requer um estado de saúde estável do felino. Por essa razão, antes da anestesia ou da sedação, o veterinário é comum ele pedir alguns exames, como eletrocardiograma, ecocardiograma, hemograma, leucograma, tudo isso, para entender se o gato está pronto para uma anestesia ali naquele momento. Assim, se não houver alterações significativas nesses exames, seu pet não correrá grandes riscos. Porém, é importante salientar que a biologia não é matemática. Existem casos particulares em que seu amiguinho pode ter uma complicação por conta da anestesia e vira óbito, mas os exames diminuem muito essa triste possibilidade. Nos dias de hoje, as clínicas e hospitais veterinários estão equipados e preparados para anestesiar cães e gatos com muita segurança, sempre buscando pela melhor monitoração do paciente. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se eu te ajudei, deixe o seu like, se inscreve no canal da Pet Afeto, isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.